Sandro, Giovanni e Tiago têm um interesse em comum, a paixão pela culinária, cada um nas suas especialidades, buscando cada vez mais aprimorar os conhecimentos e confirmar que os homens ganham espaço naquele ambiente que antes era dominado pelas mulheres. O prazer de preparar o alimento surgiu em todos os casos bem cedo. Desde criança eu já acompanhava minha família, minha avó, quitandeira, minha mãe, minhas tias, todo mundo fazia muitos pratos, ia para o sítio, fazia muitos pratos, reunia a família toda. E eu já fui criando um interesse já. Na adolescência eu comecei a cozinhar brincando com os amigos e o pessoal gostava muito. Daí me convidavam para as festas, me convidavam para ir para o sítio, para ir para a pescaria e foi ficando. Mas há alguns anos atrás que eu resolvi me profissionalizar. Eu fui bancário e na época a gente tinha muito pouco tempo para almoçar. E uma vez eu cheguei e a empregada fez um feijão, aquele chua tum tum, sabe? Que é muita água e tum tum, aqueles dois baguinhos de feijão caindo. E eu falei para os meus colegas, olha, não dá para a gente pagar esse preço e comer essa comida. Isso era em 1986. Quem que vai fazer? Não, eu me viro, a gente se vira e eu fui começando a fazer. E isso foi só o interesse. Eu trabalhei primeiramente em padaria, trabalhei como padeiro auxiliar. E com o passar do tempo fui adquirindo habilidade, conhecimento, tornei padeiro e confeiteiro. E depois que comecei a trabalhar em restaurante, achei mais interessante essa área da culinária mais tradicional. E depois eu vim para sushi. Demonstram capricho, criatividade na montagem e buscam capacitação para atender o mercado competitivo. Um bom cozinheiro, aquele que estuda, aquele que está sempre se atualizando, ele é o chefe. A visão minha, o que eu faço de melhor é a receita que você me pede. Agora, o que eu gosto muito de trabalhar são com as carnes de qualquer animal. O Tiago se especializou em comida japonesa. A habilidade com os ingredientes veio com o tempo. Algumas técnicas que você tem que adquirir é, principalmente, manejo com a faca. Então, a técnica de faca é muito importante, porque se a faca não estiver fiada, você vai estragar o seu sushi. Você tem que saber trabalhar a forma de segurar, a pressão, a pressão que você coloca no sushi. Porque tudo isso conta. O salmão é muito delicado, o atum também é delicado. Então, a habilidade mais importante é o manejo da faca. E depois vem trabalhar com o arroz, que ele é um pouco mais grudento. Em relação ao preconceito de homens na cozinha, isso o Sandro nunca sentiu. Olha, se alguém duvidou, não me contaram não, sabe? Mas eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos. Na verdade, a gente começou a cozinhar com os amigos, com a família. E foi muito bom, acho que todo mundo acreditou, porque viu que eu estava feliz, né? Que eu estava fazendo o que gostava. A gente começa brincando. E aí a gente aprende a fazer uma coisa que gosta, a gente faz com muito prazer. Eu acho que sai muito mais bem feito. Eu acho que sai muito bem feito. E aí a gente vai fazer uma coisa que gosta.